Vamos lá! O verão tá perto, sua boca vai na terra Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera O verão tá perto, sua boca vai na terra Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Tô indo, me espera Meu filho já era Que verde, tão forte Te quero, a noite O verão tá perto, sua boca vai na terra Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Se passei um verão, você me chamar Pra passar os dias, bora se encontrar O verão tá perto, sua boca vai na terra Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera O verão tá perto, sua boca vai na terra Quem quer dar sempre um jeito, bora se encontrar Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Passei quase dois anos, só tô fazendo planos Tô indo, me espera Te quero, Alachi